A Atlético Mineiro e Botafogo refletiram o caldeirão formado nas arquibancadas, pela intensidade das jogadas, que tiravam até o ar de grandes protagonistas. Fred dessa vez apareceu mais pela expulsão do que pelos usuais gols na Copa do Brasil, mas o ataque atleticano não decepcionou. A jogada começou na retomada de Luan e a tabela entre Robinho e Cazares garantiu o gol e a vitória. Estou feliz pela vitória, pela atuação da equipe também, foi a guerrida e quando deu para jogar, jogou. Quando competiu, a gente competiu de igual para igual, com homem a menos, é difícil. Mas todo mundo de parabéns pela entrega de hoje e a gente vai resgatar aquele Atlético de antes. Encontrar o equilíbrio entre o antigo jeito de jogar e o novo é o grande desafio no momento decisivo da temporada. O torcedor acostumou com as conquistas, aquele modo doido de ser, de perder fora e virar, às vezes tomando gol naquelas fases decisivas da Copa do Brasil. Com os resultados que acontecem uma vez, com eles aconteceram duas. Mas a gente tenta pegar um pouquinho dessa loucura deles, mas transformando com responsabilidade e mantendo o time organizado. A semana inteira de treinamentos trouxe a vitória, que retomou a intensidade. O Atlético Mineiro agora parte para as outras duas das três decisões. No domingo, o Clássico é contra o Cruzeiro e já na semana que vem tem outro jogo decisivo pela Libertadores da América. O reflexo da intensidade que a gente viu no jogo foi preponderante. O fato da gente poder ter uma semana de treinamentos e aberta para aqueles que ficaram aqui. Nós temos que administrar algumas questões e uma delas é justamente esse descanso que proporciona aos jogadores trabalhar e recuperar as energias para os próximos jogos, para a próxima sequência. Para o Botafogo, a emocionante quinta-feira terminou com a derrota dentro de campo e a possibilidade aberta de classificação para o jogo de volta. O que a gente tira é que acabou o primeiro tempo do jogo e tem um placar mínimo, uma derrota no placar mínimo, total as condições de a gente reverter jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Os dois alvinegros seguem em contato pelos compromissos. Jogos decisivos pelo Brasileiro e pela Libertadores mostram uma maratona em comum. Não é justificando aqui, não é chegando aqui, ah, está falando que está, não é. Acho que eu estou numa sequência de 12 jogos seguidos, é, cara, é uma maratona assim. Você chega uma hora ali com as pernas, você quer ir, a bola passa, mas você não consegue porque o corpo tem um limite, né? Mas eu não tenho esse luxo não que o Atlético tem, que outras equipes que o maior investimento tem de poder poupar. Se eu poupar, a gente fica muito difícil. A gente manter se focado na sequência, né, esses jogos são decisivos, então eu tenho certeza que a gente vai manter esse nível de atuação daqui pra frente, pra poder dar uma arrancada e, principalmente no Brasileiro, pra voltar pro campeonato. Fora de campo, a decisão de um companheiro se aposentar precocemente traz lições e respeito. Mas o momento triste não só pro Botafogo, mas pro futebol mundial, que perde um cara que é um excelente pai de família, é um atleta super dedicado, a gente não tem um ai pra falar do Montijo, um caráter fantástico, um cara super de grupo, mas que não por ele, mas sim pelo corpo dele que não aguenta mais esse ritmo, principalmente do nosso calendário, a gente perde um grande atleta e um grande homem. O atleta tem o seu limite. Eu fico muito triste hoje, me emocionei à tarde, porque quando eu vi o filho dele chorando, né, e a esposa chorando, eu me vi daqui há alguns anos, né, também me despedindo e passando por isso. Fiquei muito triste, mas se ele estiver assistindo, já deu um abraço pessoalmente. Mas você foi brilhante, gringo, a gente sempre brinca com ele, você foi um cara brilhante, não só como atleta, mas como pessoa. Afinal, o que é o esporte, se não exemplo, de postura nas vitórias em campo e nas decisões vitoriosas fora dele. Vitor, vitor, vitor.